E aí, gente? Olha mais uma vez, chegamos naquela época maravilhosa do ano, né? Você achou que eu tava falando do Natal, né? Hum, hum, eu tô falando de estralhe. Pois cá estou eu, mergulhada mais uma vez nesse processo de selecionar o que cabe e não cabe mais na minha vida, de doar tudo que eu não uso e de transformar a minha casa. A diferença é que dessa vez eu tô sentindo que é algo bem mais definitivo. Já, já eu te conto. Pra quem tá chegando agora, muito prazer. Eu sou a Lu, eu sou a mãe de duas crianças, sou ilustradora, adoro um distralhe e moro aqui no Canadá há 10 anos. Gente, vocês devem tá notando que eu tô num ambiente diferente hoje, né? Mas é porque tá chovendo muito forte lá fora e onde eu costumo gravar, telha de metal. E aí faz um barulho estrondoso demais e atrapalha. Então, estou aqui no meu quarto, junto com o Marquinho que tá dormindo ali atrás, todo fofanido. Bom, gente, o vídeo de hoje é sobre distralhe, né? E você talvez esteja se perguntando, mas Lu, você acabou de se mudar, minha filha. Por que que você tá distralhando? Então, eu vou te contar. É que eu tô percebendo que está se aprofundando em mim a vontade, assim, cada vez maior de me tornar uma pessoa minimalista de fato, sabe? E caso você não saiba, né, minimalista é aquela pessoa que sente alegria em ter pouco. E sente prazer em ver espaços vazios na casa. Que percebe que ela não precisa de muito pra sobreviver. E tampouco sente urgência de comprar coisas novas pra repor o que se foi. Tá, gente, os exemplos foram, obviamente, exagerados, né? Mas o sentimento não, porque é exatamente isso que eu tenho sentido ultimamente. Uma real vontade de ter menos. Pois vamos aos motivos. Primeiro, gente, é que toda vez que eu distralho a minha casa, eu me sinto automaticamente mais leve e feliz. Isso acontece porque quando a gente elimina a tralha e os entulhos, né, dá a impressão de que finalmente a casa tá conseguindo respirar, né? Porque a energia circula melhor. E aí afeta, assim, positivamente o humor de todo mundo. No entanto, esse sentimento de leveza parece que não dura tanto, né, gente? Porque logo, logo, a gente tem o impulso de sair comprando várias coisas de novo. E é um ciclo sem fim. Pois o meu objetivo é cortar esse círculo vicioso e prolongar esse sentimento de leveza na minha vida, sabe? Uma casa com menos coisas é uma casa muito mais fácil de limpar e organizar. Afinal, quanto menos coisas a gente tem, menos coisas pra sair do lugar e juntar poeira, né, gente? Ao diminuir o tempo cuidando da casa, a gente abre espaço na nossa vida pras coisas que realmente nos importam. Seja passar mais tempo com a família, ou na cozinha fazendo comidas nutritivas e cuidando melhor da nossa saúde. Seja fazendo exercícios físicos, lendo um livro, ou quem sabe até se dedicar ao novo hobby. Eu acho que ter tempo pra fazer as coisas que nos preenchem, que nos fazem felizes, é quando a gente tem real qualidade de vida. Comprar menos coisas é uma das formas mais efetivas da gente ajudar o meio ambiente, né, gente? Tá aí uma das coisas mais urgentes da gente fazer hoje em dia. Quando a gente consegue comprar menos, gente, primeiro que é uma alegria, né? Segundo, que a gente diminui a produção de lixo em casa. De certa forma também, a gente para de incentivar a produção de itens de consumo e aí, consequentemente, diminui a exploração de recursos do nosso planeta. Né, gente? Que, vamos lembrar, não são ilimitados. Nessa era que a gente tá vivendo, né, gente? A gente observa que cada vez mais pessoas estão desenvolvendo o hábito de comprar por impulso, né? Porque tá muito fácil de comprar. Às vezes, com um clique a gente já compra, né? E como tá todo mundo postando o que que tem, o que que comprou, o que que ganhou nas redes sociais, a gente fica com a impressão de que a gente precisa também ter aquilo pra poder ser feliz. E com isso, a gente acaba tendo que trabalhar muito mais pra poder manter esse estilo de vida e esse padrão de consumo. Acaba acumulando mais dívidas, vivendo na correria, no estresse, no cansaço, sem tempo pra mais nada. E no final das contas, a gente acaba sentindo ainda aquele grande vazio por dentro. Porque o que nos preenche de verdade não são as coisas materiais, né? Elas trazem uma felicidade que é passageira. O que nos preenche de verdade são as experiências de vida. E isso sem falar que comprar menos ajuda a fazer o nosso dinheiro render mais, né? E daí a gente pode investir nas coisas que realmente nos preenchem. E vale lembrar que ser minimalista não significa ter a casa toda vazia e sem conforto, tá gente? Significa eliminar tudo aquilo que não nos inspira, não nos acrescenta mais e tá ali só pra juntar poeira. Pois é isso que eu quero fazer. E pra me inspirar nesse processo, pra me tornar mais minimalista, eu tô lendo dois livros. Um é esse aqui, Organized Simplicity, que eu li quando cheguei no Canadá 10 anos atrás e naquela época já me ajudou bastante. Foi com esse livro que eu comecei a pensar mais qual que era o propósito da minha vida, qual que era o propósito de ter as coisas que eu tinha na minha casa. Como que elas poderiam me servir de verdade, sabe? Será que elas eram realmente necessárias, dependendo ali do meu estilo de vida? E aí eu comecei a definir também mais que eu queria levar um estilo de vida mais simples, mais baseado em experiências e em passar mais tempo assim com a minha família. Só que de lá pra cá, gente, eu percebi que pra você levar uma vida realmente minimalista, a mudança tem que ser interna primeiro. Porque não adianta nada a gente mudar várias coisas na nossa casa se a gente não muda o nosso estilo de vida junto. A gente pode até conseguir descartar várias coisas, né? Mas quando a mudança não é interna também, logo logo a casa vai estar cheia de coisa de novo. E eu sei muito bem porque eu passei por isso. Quando a gente veio da Austrália pro Canadá, né, a gente não trouxe praticamente nada, sabe? Era uma beleza, gente. Daí a gente foi morar numa casa grande. Com o tempo as coisas foram chegando e se acumulando, né? E assim, aliás, quando eu paro pra pensar, olha, casa grande é um perigo. Porque você vai juntando coisas ali sem nem perceber, né? Já que você tem tanto espaço pra colocar. Daí foi em 2018 que eu percebi que a coisa estava ficando, assim, completamente descontrolada, né? Me lancei num mega distralhe, o qual eu fiz até um vídeo pro canal. E daí pra 2020 o plano era a gente vender tudo, né? E passar um ano morando num motorhome com o mínimo possível e viajando pela Europa. Bom, a casa a gente acabou vendendo, né, gente? Mas a ideia era a gente ter vendido também a maioria dos nossos móveis e dos nossos pertences e ter mantido somente aquelas coisas que tivessem significado pra gente ou que fossem muito úteis. Daí essas coisas a gente teria guardado num depósito pelo tempo que a gente estivesse viajando. Claro que por causa da pandemia a gente acabou não indo, nem vendendo as nossas coisas, né? Mas durante o processo de mudança aqui pra Vancouver a gente conseguiu eliminar bastante do excesso. Se você viu os vídeos da mudança deve se lembrar da montanha de Tralha no nosso quintal, né, gente? Bom, no momento, gente, a gente tá passando por aquele período de indecisão, né? Que a gente não sabe quando que vamos colocar esses planos de viagem em prática. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Eu quero sim começar a viver com menos. E por isso que o segundo livro que eu tô relendo tinha que ser o da Marie Kondor. Que é sempre uma grande inspiração pra quem quer aprender a identificar o que manter e o que eliminar da sua vida. Nos próximos livros eu vou falar mais sobre as coisas que eu tenho aprendido com esses dois livros, principalmente. Eu vou mostrar na prática como que tá sendo o distralhe, a reorganização, assim, de algumas coisas na casa e até a transformação de alguns ambientes. E seguindo o conselho da Marie Kondor, eu vou começar o distralhe pelas roupas, que em geral costuma ser mesmo a parte mais fácil pra mim. Então vamos lá? Como eu tive a oportunidade de descartar muita coisa na mudança desse ano, felizmente não tenho mais grandes zonas de acúmulo na minha casa. Os chamados hotspots. Mas mesmo assim, acreditam que eu ainda consegui encontrar alguns itens de apego emocional cuidadosamente escondidos no fundo do armário? Ai gente, o ser humano e as suas fraquezas, né? Pois agora eu resolvi eliminar não somente isso, mas como muitas outras roupas. No distralhe de hoje eu vou me concentrar. Nas roupas de bebê dos meus filhos que eu demorei pra me desapegar, nas roupas da Lily e nas roupas do Nick. Já no próximo vídeo, você vai acompanhar o distralhe do meu closet e das roupas de cama. Vamos lá? Por muitos anos eu escondi essas duas bolsas de plástico aí, bem escondidinhas dentro do meu armário, pra poder matar a saudade desse tempo sempre que eu tivesse vontade. Afinal, as roupas são pequenas no tamanho, mas elas carregam assim memórias tão grandes, né gente? E foi assim que por longos 12 anos eu me apeguei a pensamentos do tipo, né? Mas vai que eu acabe tendo outro filho. E se a Lily quiser brincar com os bichinhos dela usando essas roupinhas? E se um dia os meus filhos ficarem curiosos de conhecer as roupinhas que um dia couberam neles, quando eles eram pequenininhos? Ai gente, olha, é óbvio que eu tava me enganando, mas não vamos julgar uma mãe apegada. A Lilinha até chegou a brincar, tá? Durante uma época aí, com os bichinhos usando essas roupinhas, mas foi uma fase que passou rápido. Então agora, finalmente, tá na hora, né, de eu exercer esse desapego e passar essas roupinhas pra frente. Pois além delas, eu vou selecionar também as roupas dessas duas caixas aí, que estavam separadas aqui em casa desde a mudança. Começando pelas caixas, eu tô colocando tudo o que tá limpo e em boas condições dentro desse saco plástico pra doar. Ah lá, gente, mal comecei o destralho e já tô com pena de descartar algumas peças. Ai, que dó. Como eu amo essa blusa. Alguns itens melhores eu tô colocando nessa caixa aí, porque eu talvez passe pra alguém conhecido. Tem esse tênis praticamente novo e algumas roupas impermeáveis em ótimas condições. Tô separando também essas blusas do Nike, que já não servem há um tempo. E vamos pras roupinhas das crianças pequenas. Essa é a parte do verdadeiro desapego. Olha esse vestido, que lindo. Ai, é mesmo. Tá sujo, tem que colocar pra lavar. A partir daí, eu fui separando em três pilhas. Uma que precisa ser lavada antes de doar. Uma pilha de roupas de menina. Ai, que coisinha. Eu lembro de você com essa roupinha. Ele é um pijaminha. E outra de menino. Essa blusinha aqui, eu tenho uma foto com o Nike nas minhas costas. Ele devia ter uns 4 anos. Eu tenho várias amigas grávidas, então o que não vai faltar é beber pra herdar essas roupinhas. E à medida que eu fui vendo as roupas, aproveitei pra ir relembrando as histórias por trás de cada uma e contando pra Lili. Eu ainda lembro de quando a Pathy veio visitar a gente. Você tá avisando. Isso aqui, Lili. Olha isso. Olha o tamanho disso. Quando a sua mãe veio, eu coloquei isso na cabeça dela. Ah, é verdade. É isso. Ah, esse aqui. A gente comprou no México. Essa foi sua primeira fantasia de Halloween. Você tinha 6 meses. Essa aqui do Brasil. Ela do Nike. Tá pronto. Tá pronto? Uhul. Temos pão de queijo. Isso foi minha tia Rita que fez. Esse aqui é Lilinha. Esse vestidinho também foi no México. Ai, que coisinha. Parece roupa de boneca, mas era roupa de Lilinha. Olha isso. Como que um dia coube nessa criança. Ah, esse aqui. Nas fotos do Nike. Vou pra lavar. Esse aqui era da minha amiga Rosa. Quando a gente visitou o Brasil, ela te deu esse vestido. Olha. Nossa, esse macacãozinho aqui, você e o Nike usaram. Essa aqui foi a primeira fantasia de Halloween do Nike, quando a gente chegou aqui no Canadá. Coisa mais linda. Adoro essas roupas, assim, com esses recortes. Isso aqui, Lilinha, foi presente da Pathy. E quando você vestia, você ficava parecendo um sorvete. Ai, era uma coisa mais linda e fofa. Uma das poucas coisas que eu comprei pra você quando você era pequenininha. Ai, que lindeza, gente. Olha o tamanho do pé. Ah, não, Lilinha. Esse aqui eu tenho que guardar. Esse aqui, a gente pode fazer um quadro com isso, comparando o tamanho do pé. Olha o tamanho. Aqui. Ah, não. Essa aqui eu não tenho coragem, não. Essa aqui eu vou ter que guardar. Essa aqui é a do Nike no Havaí. Ai, meu Deus. Quantas lembranças. Olha o que que eu guardei. Primeira fralda do Nike. Ai, gente. Cada cuido, né? Ai, essa blusinha dos Beatles. Esse aqui é muito australiano. Porque na Austrália, berço é caught. Aqui é crib. Tem que guardar uma da Austrália, né? Essa aqui. Olha quem tá gostando de encontrar umas caixas aqui. Lilinha. Vem cá pra você ver uma coisa. Que coisinha. Como gostam. Pronto, gente. Finalmente consegui me desprender de 95% das roupinhas. E tá aí agora tudo separado pra doar. Só falta eu incluir aquelas que precisam ser lavadas primeiro. Vencida a parte mais difícil do processo, estamos prontas pra próxima. Dessa vez, as roupas atuais da Lilinha. Ei, todo mundo. Começando pelos vestidos, o que fizemos foi colocar tudo em cima da cama. Daí ela foi pegando um por um e avaliando se serve ou não, se ela gosta ou não de usar. Você que sabe. Se você não gosta de usar, passa pra frente. A pilha ali do lado é pra doar. E as roupas em cima da mesa, ela vai manter. Detalhe que a Lilinha tá usando uma jaqueta minha. Essa saia é lindíssima. Maravilhosa essa saia, né? Cheio de coelhinho. Muito linda. Lilinha, o vestidinho amarelo. Você tá dando tchau pra ele, né? Que pena. Pois é, gente. Esse aí é o vestidinho que até pouco tempo ela usou pra gravar a vinheta do canal. Dar tchau pras roupas é também dar tchau pra algumas fases da vida. Você veio do Brasil. Eu acho que foi a vovó Estela. Ah, tá lá. Não serve, né, Lilinha? Eu não sabe. Eu abro quando eu tava usando esse. É, lá no Brasil. E agora? E agora? Momento de decisão. Eu acho que eu já sei. Aham. É isso que você gosta. Muito bem, parabéns. A próxima vão ser as blusas, que a gente tirou tudo da gaveta ali. Lilinha, o que você tá fazendo com essa jaqueta? Lilinha, você tá pegando ela pra você? Essa jaqueta é grande pra você, Lilinha. Ai, gente. Se livra de algumas coisas e aí pega a roupa de outros. Então, eu uso isso. Aham. Isso. Pode pôr aqui, fica mais fácil pra você. Isso. Olha, essa daqui. Sim, você gosta muito dessa, né? Essa é a sua favorita de todas. Essa não. Essa também você usa muito. Você gosta dessa. Essa veio do Brasil também. Muito bem. Parabéns. Depois de selecionadas, organizamos tudo o que ela quer manter de volta nas gavetas. Olha só que teteia. Em seguida, ela tacou a gaveta das calças. Durante todo o processo, a Lilinha conseguiu ser rápida, objetiva e sempre com um bom humor. Ai, gente. Como eu amo a minha companheirinha de distralhe. Muito bem. Então, aqui a pilha de saias, shorts e calças que você vai manter. E essa que você não vai manter. E pra finalizar, fizemos uma seleção rápida das blusas de frio. Esse aqui é o roupão que a Lilinha dorme com ele, abraçada. De todas as roupas que ela separou pra doar, eu decidi pegar algumas pra fazer um sorteio pra todos que me seguem no Instagram. No final do vídeo, eu vou revelar quem foi a ganhadora que vai herdar os vestidinhos da Lilinha. Pronto, acabei de fazer uma seleção aqui das roupas do Nick. Ele me ajudou, mas eu não filmei a gente fazendo o processo. Bom, essa aqui são as roupas que ele vai manter. Ele concordou em deixar essas duas aqui sociais. Aqui também, algumas blusas. Nas gavetas, as camisetas. Essa aqui é uma gaveta de calças boas, novas ainda, que ele pode usar pra ir pra escola. E essa aqui é a gaveta de calças que tem buraco no joelho pra ele usar em casa, né? Eu espero. Gente, olha aqui o nível das calças que o Nick tava usando até pouco tempo e não queria descartar, tá? Ai, meu Deus, ainda tive que exercer o meu poder de convencimento pra ele poder descartar essas calças. Essa aqui é a montanha de roupa que não serve mais pra ele. E olha o que que a gente encontrou. Isso aqui, gente, é o que pintei quando eu era adolescente. Eu pintava blusas pra vender e essa aqui foi uma que sobrou. Quem trouxe foi a minha irmã na última vez que ela veio aqui. Bom, gente, por hoje é isso de Distrale. Pra finalizar, só falta contar pra vocês sobre o sorteio que eu fiz das roupas da Lily. Eu fiz tudo pelo Insta e a ganhadora foi a Atena, filha da Rejane, e a gente foi lá na casa dela pra entregar. Pena que tava chovendo, o trânsito tava horrível e não conseguimos um lugar bom pra estacionar. Então, foi um encontro super rápido, mas gostosinho e só deu tempo mesmo da gente bater uma foto. E no próximo vídeo vocês vão conhecer todo o meu closet, todas as minhas roupas e todas que eu decidi manter ou passar pra frente. Beijos e até lá!